E a gente fala agora sobre tradição junina. Olha, em Estância, as noites são iluminadas pelo barco de fogo, hein? Um dos símbolos da nossa cultura e patrimônio imaterial de Sergipe. A atração encanta sergipanos e turistas. Um barco que não é visto pelas águas e sim pelo ar, que não é rodeado pela correnteza e sim pelas chamas, que não navega, mas voa. Esse é o tradicional barco de fogo de Estância. O barco decorado é tradição no município Estanciano, que fica a cerca de 70 quilômetros de Aracaju. A origem se deu lá no século XX. O criador Francisco da Silva Cardoso, conhecido como Chico Surdo, era envolvido na arte da pólvora, mas sonhava mesmo em ser marujo. Ele começou a fazer o barco num toco, botou duas espadas num toco de pau, botou no arame e correu. Foi e voltou. Aí ele, aí depois, aí voltou a fazer uma brisqueta. Aí botou, foi, aí ele passou a fazer o barco. Todo o processo pro barco ficar assim bem bonito, como estamos vendo, com bandeirolas, cores e elementos que remetem ao período junino é feito artesanalmente. Mas para ser um fogueteiro não basta apenas a paixão e a vocação. Também é necessário passar por alguns testes e depois se afiliar a uma associação. A gente começa como ajudante e depois vamos se associar. Primeiro, a associação vai avaliar os fogueteiros e tal, para associar. E graças a Deus tive a primeira oportunidade e aproveitei. Já estou em 24 anos de fogueteiro profissional. Espalhado em cada canto da cidade, através da decoração, O Barco de Fogo é um orgulho para os estancianos, que fazem questão de se reunir nas escadas do forródromo. Nós como estancianos, além da gente ter o orgulho de um patrimônio do Sergipe pertencer à estância e ser feito em estância, ficamos muito felizes com isso. Isso é um orgulho muito grande aqui para nós, que somos estancianos, nós que acompanhamos desde pequeno. Quem vem de fora faz questão de voltar para assistir o espetáculo pirotécnico. Essa é uma programação que já faz parte do roteiro junino de Leandro. E dessa vez, ele fez questão de trazer o irmão. Já conhecia, tem dois anos que eu venho aqui, todo São João, é muito espetacular, a cultura sergipana é muito agradável e eu tinha que levar o meu irmão. Eu vi uma estátua, a Lenha da Caju, então eu fiquei super curioso para ver como é na prática isso. Na noite da apresentação dos barcos, a tradicional batucada completa a programação, além dos shows e de outra atração pirotécnica do município, a guerra de espadas. E com os devidos cuidados e proteção, é mais uma atração cultural. E aí A CIDADE NO BRASIL